Aquário. Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Você está sendo autêntico? Hoje, você se sentirá de melhor humor se permanecer fiel a si mesmo e às suas ideias. Não permita que qualquer opinião te desvie do seu caminho, você está muito mais perto do equilíbrio pessoal. Tire um tempo antes de agir, essa pausa será benéfica. Lembre-se de que sua moral é a fonte da sua energia e bem-estar. Amor. Você alcançará um terreno de tranquilidade em seus relacionamentos amorosos se deixar tudo claro. Comunique com elegância e honestidade, e seu parceiro agradecerá. Dinheiro. Você se sentirá no controle e confortável ao cumprir suas obrigações financeiras. Mantenha a calma e será mais eficiente em suas tarefas. Trabalho. Para ser mais eficaz, você precisará realizar certas atividades que podem parecer tediosas hoje. No entanto, o que te impede agora será o que te levará ao sucesso amanhã. Tenha paciência. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.